Caríssimos irmãos e irmãs, todo mundo gosta quando se faz um elogio e aliás faz muito bem na nossa vida, quando somos capazes de reconhecer o bem que as outras pessoas fazem quando sabemos colocar em relevo este bem Quantas vezes achamos que vamos consertar as coisas apenas com as nossas críticas pior ainda quando colocamos o nosso azedume, a nossa maldade ou quem sabe quando se descobre aquilo que existe de errado para espalhar com fofocas, com calúnias, com destruição a vida das pessoas É muito bom a gente ver quando a palavra de Deus várias vezes traz bonitos elogios à figura de Nossa Senhora Não só na Sagrada Escritura, mas a própria Virgem Maria profeticamente falou lá na casa de Isabel De hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Vão dizer que a minha vida deu certo Que a minha aventura foi boa Que eu sou feliz Todos que estamos aqui ou que acompanham essa celebração Estamos cumprindo essa profecia de Nossa Senhora Estamos dizendo que Maria é bem-aventurada E não nos cansamos de arranjar títulos para ela Aqui nós a chamamos Nossa Senhora de Fátima Por causa das aparições de Fátima Dentro de pouco tempo Vão se completar os 100 anos dessas aparições de Fátima E nós continuamos a dizer que ela é feliz Que Nossa Senhora é bem-aventurada Quando o anjo apareceu a Nossa Senhora Ele disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Cheia de graça Que elogio maior alguém pode receber Do que ser chamado cheia de graça A graça de Deus está nela Por isso que na Ave Maria nós não rezamos a Ave Maria cheia de graças Mas cheia de graça Cheia da graça de Deus Que habita plenamente nela Nossa Senhora ganhou muitos elogios Uma mulher chega Feliz o vento que te trouxe Os seios que te amamentaram Antes diz Jesus Feliz aquela que ouve a Palavra de Deus E a põe em prática E quem mais do que Nossa Senhora Viveu essa felicidade de colocar a Palavra de Deus em prática A Virgem Maria Estabeleceu em sua vida esse parentesco com Jesus O parentesco primeiro do coração Da alma Depois do corpo Mãe do Salvador Mas A Virgem Maria Passou como mulher de fé Como criatura Passou por um caminho de aprendizagem E hoje Nós encontramos no Evangelho Que ouvimos O ponto alto Da vida de Nossa Senhora O Evangelho nos diz Que Nossa Senhora estava De pé Aos pés Da cruz Não estava dando nenhum ataque Nenhum xilique Estava de pé Aos pés da cruz de Jesus Na sua desolação Participou do mistério de Cristo E ela escutou uma palavra Que é Um elogio Que tinha sido dita A Nossa Senhora Também lá Nas bolsas de Caná Mulher Não é uma falta de respeito É dizer que ela é a nova Eva Esse grande elogio A Nossa Senhora Mulher Eis o teu filho E ali Nossa Senhora Aprendeu Uma realidade Que é a mais importante De todas Aprendeu A participar Da redenção Do seu filho No seu ato Maior de amor Não há maior amor Do que dar a vida Pelas pessoas Que nós amamos E Jesus Deu a sua vida E deu a sua prova De amor E Nossa Senhora Chegou a sua maturidade Aprendendo a amar E a desvaziar De tudo O que significa O amor É muito pouco dizer Que o amor É um sentimento Celebramos o dia Das mães As mães Entendem muito bem Isso que eu digo agora Quando são capazes De amar os seus filhos E amar o seu esposo Malgrado todas as dificuldades Que possam acontecer Quando eu vejo as mães Que são as últimas A acreditar Que o filho Possa ter feito Alguma coisa de errado Esse amor Que é muito mais Do que um sentimento Que é dar A vida E este é o coração Da nossa vida Cristã Deus amou Tanto o mundo Que enviou Seu filho ao mundo Para que o mundo Seja salvo Por ele Para salvar Este mundo O amor De misericórdia Que foi meditado Nestas Celebrações De Nossa Senhora De Fátima Este amor Livre Puro Inteiro Sem medidas Que está Em Nosso Senhor Jesus Cristo E do qual Participa a Virgem Maria E do qual Nós todos Queremos participar Qual é a medida Do amor? Amar sem medida Nós queremos Entrar nessa escola Com Nossa Senhora Um amor Que nos faz Escutar A Palavra de Deus Um amor Que nos faz Fazer a vontade Do Senhor Um amor Que nos faz Ir até o alto Da cruz Com Jesus Um amor Que nos faz Ser dóceis Ao Espírito Santo Um amor Que nos leva A ter misericórdia A perdoar A ir ao encontro Dos outros É este amor Que queremos Aprender De Nossa Senhora Nessa festa De Nossa Senhora De Fátima E quando nós Olhamos para a imagem De Nossa Senhora De Fátima Nós sabemos As duas grandes Palavras Que foram Pronunciadas Por Nossa Senhora Quando o Pai do Céu Lhe permitiu Aparecer Em Fátima Conversão Penitência E a outra palavra Coração Queremos sim Pedir A Deus Nessa tarde A graça De uma conversão Profunda Do nosso coração O nosso mundo Que está em crise Porque as pessoas Querem procurar Os próprios Interesses Mais do que a chuva Venha uma chuva De graças Um banho De amor Nascido Da cruz De Cristo E aquela Que ali Esteve De pé Interceda Por nós Para que nós Também nos Convertamos A este amor Infinito E eterno Que salvou O mundo Passamos um pouco De silêncio E de meditação Pessoal De filha Que família E de meditação De filha Obrigado.